A animação e alegria no rosto de cada um dos jovens, coração acelerado. Quem não ficaria assim com uma viagem com tudo pago para Paris e Suíça? Sair do interior de Goiás e ir para Paris, conhecer Suíça, é uma experiência incrível. Tudo novo, tudo experiências novas que eu estou extremamente ansiosa para vivenciar. Culturalmente vai ser algo que vai expandir a minha mente, porque querendo ou não é uma cultura muito diferente. Eu jamais imaginei que poderia acontecer comigo e é incrível o que está acontecendo. Nem dá para acreditar. Nem dá para acreditar, não caiu a ficha para mim. Os 12 jovens têm de 15 a 18 anos, são alunos de escolas públicas e fazem parte do programa Aprendiz do Futuro, uma iniciativa do governo de Goiás em parceria com a Ademar Jovem Bairro Enapse. Uma grande experiência. Eles vão conhecer gastronomia, cultura, arquitetura. Vamos fazer os itinerários das Olimpíadas, como a gente já citou. E também eles serão recebidos no Comitê Internacional, que é a respeito do Olimpismo 365. Então a gente tem um programa hoje, que é o Aprendiz do Futuro, que oportuniza com que 12 jovens, todo ano, vá para a Europa ou para outro lugar do mundo, para fazer um intercâmbio cultural, institucional, educacional e retornar com essa bagagem grandiosa. Então isso é o diferencial. Muitos jovens estão nervosos, ansiosos por ser o primeiro voo de avião, ir para outro país, mas aqui nesse caso a gente tem uma situação inusitada. A Adriana e a Maria Júlia. A Adriana é a mamãe que está mais nervosa que a filha, ou seja, ela que está tranquilizando a mãe. Adriana, me conta então, por que você está tão preocupada com essa viagem? Olha, eu estou preocupada sim, porque ela nunca saiu de perto de mim. E eu fico pensando, gente, atravessar um oceano é muito longe, né? Não é ali que eu posso ir buscar ela a qualquer hora. Mas estou feliz, eu estou mais ansiosa do que ela, mas estou muito feliz por ela, também é onde que me tranquiliza, né? Porque é um sonho que ela conquistou. E estou feliz por ela e que falo sempre para ela, minha filha, vai com Deus e aproveito bastante a sua viagem. E é uma oportunidade que você não teve? Uma oportunidade que eu não tive e que ela vai ter agora, vai abrir muitas portas para ela no conhecimento, na cultura. Maria Júlia, não precisa de ficar nervosa, né? Você vai tirar tudo de letra. A ficha, acho que ainda não caiu, porque, gente, é uma oportunidade que está sendo incrível para todo mundo. O embarque para a viagem dos sonhos foi no sábado. O coração da mãe fica bem acelerado, né? Fica, às vezes, um pouco preocupada com a viagem, mas fica muito feliz. Um momento de muita aflição no estômago. Primeira vez viajando, então fica bastante nervosa. E eles já chegaram experienciando a realidade das maravilhas de Paris. O que para eles, de diversas cidades do interior do estado, seria um sonho distante, foi possível com o estudo, após serem os melhores, entre 1.500 inscritos no desafio Aprendizes da Matemática. A Nicole foi a primeira colocada. Eu estudei bastante em casa, através de conteúdos na internet, vídeos, aulões disponibilizados na internet também. Eu estudei bastante, me socei pra caramba mesmo. E pelo visto, mães, pais terão que se acostumar com bus cada vez mais distantes, altos. Com o estudo, esses jovens entenderam que podem ganhar o mundo. Esse é um grande exemplo de que a educação, ela dá retorno sim, e olha o retorno. Eu estou tendo a oportunidade de sair do país, conhecer novas culturas, uma nova realidade. E isso não vai só acrescentar na minha vida pessoal, mas também na minha vida profissional. Só o fato da gente ter uma viagem internacional acrescenta no nosso currículo e abre muitas portas. Como é que vai fazer com o francês? Deu tempo de treinar alguma coisa? Olha, dá pra se virar.